Muito bem, agora o que é que vamos fazer pessoal na questão que nós temos? Metade de piso conectado pegajoso, temos 4. Vou pegar nisto e vou começar a amarrar com as cordas fortes. Vamos começar a conectar isto com as cordas fortes. Isto para uma mão, corda fortemente amarrada e letra T várias vezes. Um já está aqui e vamos conectar mais os restantes 3 com a corda forte. Temos agora 3. Metade de piso conectado pegajoso numa mão, corda fortemente amarrada na outra. Temos agora 3. Vamos outra vez. Tente 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 tente. E... 4. Vamos só aqui ver um bocadinho de água. Ela está sequiosa. E agora já não me lembro muito bem, acho que já tenho que unir as duas. Vamos ver se já é para unir as duas ou não. Neste caso fazer duas pares e duas. Deixa eu ver se é. Tem ali uma altura que eu tenho que voltar a pôr os pausitos outra vez. Vamos lá ver. Ok. Vamos colocar uma numa mão, outra na outra, mas acho que não é assim. Já não me lembro muito bem, mas já vamos ver. Ou é? Uma numa mão, outra na outra. Agora letra T. Aí. Aí está. Vamos fazer isso com as outras duas. Outra vez, metade de piso pegajoso numa mão, metade na outra, que é o resultado que nós tivemos ao lado daquela amarração toda que fizemos com as cordas. A letra T. Você coloca os dois meios quadros em conjunto fazendo uma estrutura de piso ligeiramente conectado. Muito bem, já ficamos com duas. E agora o que é que vamos fazer? Voltar a colocar corda nisto. Sempre que dives fracamente conectado ou conectado é para jogar corda em cima. Qual corda? Outra vez. Cabo. Corda fortemente amarrada. Toca amarrar. Corda fortemente amarrada na mão. Naquela resultado do metade de abril. Olha, exatamente, já viram. Continuamos a amarrar. Não se esqueçam, tem que ser as 24 cordas fortemente amarradas. Se não, não vou ter cordas certinhas. Já tem uma estrutura de piso frágil. Agora preciso de outra. Assim. Sim. Continuar a amarrar. Muito bem. Onde é que entram aquelas? Não esqueci. Acho que aqui agora é para pôr a pele, não é? Já é para pôr aqui a pele e centralizar, mas falta pôr aquelas quatro... Aí agora, acho eu. Agora, vamos pegar nesta estrutura de piso frágil, que foi o que nós tivemos resultado lá das cordas, vamos pegá-la e vamos colocar naqueles cabos muitos longos com entalho duplo pegajoso. Dois, três... Aí está. Agora, você coloca os quatro cabos na abertura do quadro. Agora, já temos ali uma estrutura com os quatro cabos colocados. Estrutura de piso frágil. Pronto, vamos agora pegar na outra, que eram duas estruturas de piso frágil, e vamos colocar os restantes quatro cabos que restam na mesma situação. Estrutura de piso frágil. Temos dois, agora vou colocar corda nisto novamente. Conectados, frouxamente, conectados, corda... Isso. Portanto, metemos isso numa mão, corda na outra, a letra T. E voltamos a amarrar com corda fortemente amarrada esta coisa. Queremos um piso bem firme. Sempre para dar noza para aquilo... Vira, 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 na letra T. Porta fortemente amarrada em torno de todas as oito juntas de forma segura no suporte para o outro lado. Pronto, já temos. Você abriu sua estrutura de piso frágil com suportes. Já está. Agora vamos fazer agora o outro, mesma coisa. Estrutura de piso frágil com suportes conectados, frouxamente. Um. Conectados, mão esquerda, cordas fortes. Porta fortemente amarrada, corda fortemente amarrada. Oito. Na outra. E letra T várias vezes até amarrar bem aqui a estrutura e ficar uma estrutura bem robusta. Agora, pessoal, mais uma situação daquelas de pôr uma coisa na mão e depois pegar em dois objetos. Vamos pegar numa das peles que nós tínhamos aqui no inventário. Que se chama P. Vou procurar uma pele. Pronto, vai ser pele de lobo. É para fazer uma espécie de um tapete. Basicamente eu acho que a ideia é essa, para pôr um tapete e para... Não sei muito bem qual a ideia da pele aqui, mas pronto. Vamos colocar aqui a pele numa mão. Pelo de lobo. Vai ser um abrigo com pele de lobo. Vamos selecionar a mão onde colocamos a pele. Já está ali a pele selecionada na mão. Vamos abrir o inventário. E vamos colocar a estrutura de piso frágil numa mão e na outra. Ou seja, nós vamos juntar as duas estruturas com a pele no meio, basicamente. Vamos fechar. Já pus as duas estruturas nas duas mãos. Com sete à esquerda e sete à direita. Vou fechar. E com letra T... Azarado! Os dois quadros foram unidos, mas eles não estão alinhados adequadamente. Azarado! Os dois quadros foram unidos, mas não ficaram alinhados corretamente. Pessoal, quando isto acontece, não se estresse. Só temos que martelar e ele acerta. Ele podia ficar logo automaticamente bem alinhado. Mas ainda bem que não ficou, que assim vocês percebem o que fazer quando não fica bem alinhado. Quando não fica bem alinhado, que foi o meu caso, pegamos no martelo. Se ficar bem alinhado está feito. Se não ficar, pegam assim no martelo. Metemos aqui na mão, numa mão, na outra metemos este piso mal alinhado. Tentamos e com letra T... Vamos ali um acertozinho, que isto passa já. Agora sim! Fracamente conectada, o que é que significa pessoal? Metemos numa mão, mais cordas. Mas desta vez já não são cordas fortes. Até já nos acabaram, portanto não são cordas fortes. São só cordas amarradas. Agora é que vamos nos olhos estais com oito cordas amarradas aqui para conectar a fase final do nosso chão do piso do bloco. Pronto! O que é que nós temos agora aqui pessoal? Estrutura de piso de abrigo de bloco 1. Estrutura de piso de abrigo de bloco 1. Se vocês quiserem fazer um abrigo de blocos simples, sem cadeiras e sem mesa, estava feito o nosso piso de bloco. Mas nós queremos colocar nele cadeiras e mesas. Se bem que não concordo muito com esta filosofia aqui, mas foi a filosofia que ele inventou, portanto vamos aceitar. Como eu quero colocar mesas e cadeiras no meu abrigo de blocos, temos que dar mais umas voltinhas aqui. Mas não gosto da ideia, por acaso, que ele criou. Basicamente o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer furos pessoal, nesta base, no chão do abrigo, para engatar as cadeiras e as mesas. Mas mete-me confusão, vê lá as cadeiras engatadas nos buracos, para o pessoal não se mexer. Olha assim, não faz valor isso com a cadeira e não cai para trás, não é? Mas isto de fazer buracos para colocar mesas e colocar cadeiras e depois as cadeiras e as mesas não se poderem mexer, mete-me um bocado de confusão, honestamente. Mas vamos lá, vamos fazer os tais buracos. Como é que fazemos os buracos pessoal? Já sabem, vamos primeiro pegar na tal pedra, não é aquela pedra afiada, mesmo da mesma forma das cadeiras. Pedra afiada numa mão, já está. Vamos selecionar a pedra afiada na mão e depois martelo numa mão e estrutura de piso de bloco na outra. E agora vamos martelar aqui isto. Não vai? Não vai. E porque não é assim? Martelo, mão esquerda, estrutura de mão direita, você abriu com estrutura de pígola, 3, cabo a pegajosa, com a aba, 20, cabo, 4, bloco pegajoso, 1, pedra afiada. Está a me falhar qualquer coisa pessoal. Será que é só com a pedra? Deixa eu ver, pedra. Mas não faz sentido. Está a me falhar. Ok. Não, claro que não é assim. Pedra afiada. Pedra afiada. Pedra afiada. Pedra afiada. Você abriu sua mochila. Pedra afiada. E martelo. 4. E não vai. E não vai. Não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Pronto pessoal, esperem só um bocadinho. Vamos aqui dar uma olhadela aos apontamentos do nosso querido Sakazuki. E vamos ver o que é que eu estou aqui fazendo errado. Aqui há alguma coisa que está errada. Eu não estou vendo. O que é que é? 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 O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Não. O que é isso? O que é que é isso? Não... Aqui já. Então, mas a cima. Ah, ainda falta pessoal, o chão não está pronto, a gralha é minha, a gralha é minha, eu só dou gralhas, falta pessoal colocar esta voz pessoal, vamos colocar aqui na estrutura, vamos colocar aqui a cola, o que é que mudou na cabeça realmente, vamos colocar cola aqui na estrutura, desativa a caminhada, modo de suspensão activado, peço desculpa pessoal, estava me a esquecer de pôr as tábuas, está aqui, agora colocamos cola num dos lados do piso e agora vamos pôr aqui esta coisa, a estrutura pegajosa e vamos colocar as 20 tábuas, pessoal desculpem, eu distraí-me completamente, vamos pôr aqui as 20 tábuas que nós tínhamos, vamos colocar aqui agora no chão que tem cola, não é? Vamos pôr as 20 tábuas... Que nada, vou dizer que já estava pronto, peço desculpa pessoal, vamos pôr aqui as 20 tábuas... Tínhamos só a estrutura, vai lá com os cabos pretos, pronto, agora sim, piso 1 do abrigo de bloco, agora sim está pronto o nosso, digamos, nosso piso básico, se vocês quisessem agora fazer o bloco básico, sem cadeiras, sem nada, era com este piso que faziam, agora é que está correto, peço imensa desculpa. Agora pessoal, vamos então fazer os tais furos que eu estava a falar ali, com pedra afiada, selecionar a pedra afiada, martelo numa mão, piso 1 do abrigo de bloco na outra e com letra T, com letra T, vamos fazer aqui os buraquinhos, são 20 no total, não contei já, estou tramado, vou levar uma martelada, mas paciência, é vida, são 20 no total, Tem continuação, procura a próxima parte.